Fala gurizada, Jonathan para mais um vídeo, 26 de dezembro de 2022, cuidados necessários ao você iniciar os transportes, você que vai começar agora em 2023, eu tenho certeza que todos esses cuidados vão te ajudar muito na tua escolha e no teu crescimento profissional, primeiro Pri? Burro de carga Burro de carga, cuidado com esse tipo de gente que chega a dar nojo na alma, aqueles que são queridinhos, que são fofinhos, mas acham que você não é profissional, que você é um burro de carga, carrega a qualquer preço, eles colocam preço no teu serviço e esse tipo de gente, por incrível que pareça, infelizmente são muito inteligentes e persuasivos, na maioria das vezes eles acabam te ligando, te constrangindo ainda Burro de carga, você é capaz de carregar de graça ou pagar para carregar para eles do jeito que eles se apresentam, cuidado esse tipo de gente que está cheio por aí e eles pegam muitos achando que os caras são bobos, na verdade não são bobos, são iniciantes que não tem experiência e acabam caindo na sua ladainha e trabalhando praticamente de graça, quando sai uma mecânica alta e o cara quebra e não consegue mais trabalhar Burro de carga, segundo? Vai até o arrebatamento Ah, essa aí, o cara vai comprar o carro e eu falo por mim, comprei um carro uma vez, o cara, eu disse, esse carro, novo, inexperiente e tal, era um carro particular meu, eu falei, tudo certinho com o carro, tudo certinho, se quiser trazer até o mecânico, se não quiser também, esse carro aqui ele vai até o arrebatamento, vai longe, aí beleza, recomprei o carro, então financei, me tal, laquei até o E aí o que aconteceu? Uma semana depois o cara deu problema, só problema, só problema, não parou de dar problema, então muito cuidado com o tipo de vendedor que vai te vender o veículo, leve mecânico junto, não compre veículo que vai dar a mecânica, o JM fala por experiência própria, vai te quebrar e logo, terceiro, vitrine Ah, vitrine, pare com essas coisas de mostrar o teu preço, apresenta o teu produto, apresenta o teu serviço, apresenta o teu profissionalismo nas redes sociais, invista em publicidade, mas não dê valor Por quê? Porque se o teu valor é muito alto, os concorrentes vão baixar e vão ganhar o teu cliente, se o teu valor é muito baixo, você não faz ideia como o ser humano é maligno, quando vê os teus aniversários estão falando mal de ti para o teu cliente, senta nem mais nada de raiva que você tem um preço prostituído, certo? Então nunca bota em valor, só mostra o serviço e passe o valor direto para o cliente, não na vitrine Ovo no furébio da galinha Ovo no furébio da galinha, essa é muito conhecida, né, gurizada? Pessoal que pensa, agora eu estou assistindo o vídeo do Jonathan lá, nossa, ele se deu bem nos fretes, começou, eu vou também Sinta a laca de dívida, comprando caminhonete, comprando van, tem um monte de conta por fora e acha que agora vai fazer dinheiro a fusel com fretes Não tem um cliente sequer, já está contando com o ovo lá no furébio da galinha, a galinha nem sequer começou a querer ponhar Não faz isso que você vai tomar um talacaço, vai se arrepender pra caramba, pega um chão, gurizada Macaco original O macaco original é aquele que pula de galho em galho, não fica em lugar nenhum, ou seja, não se firma Começou a vender batata, não deu, foi vender ovo, não deu, abriu um bar, não deu, foi para o frete Se decepciona, na primeiro mês que não deu certo, já pula para outro galho, nunca vai ter nada na vida Cuidado você que vai iniciar os fretes, e logo no começo não tem uma clientela muito boa, isso é normal Você tem que prospectar, é degrau por degrau, você tem que saber que você precisa correr atrás Não vá pulando para outro galho já Coyote Coyote? Ah, o Coyote Coyote é bacana demais, por quê? Porque o Coyote, ele sempre queria pegar alguém que era muito mais veloz que ele Ou seja, ele fazia do seu adversário alguém que era mais veloz Tem gente que está começando e quer bater de frente com quem é muito mais rápido, muito mais forte Não, você não tem que bater de frente Quer abrir um mercado e quer bater com um atacadão já Não, não é assim Você tem que começar devagarzinho, lembrando que o seu adversário, nem é adversário Eu não vejo como adversário, não vejo É como parceiros que fazem a mesma coisa, que tem os mesmos planos Essa semana ainda, eu vou falar de novo, gosto muito do cara, gosto de verdade O Kit me mandou uma mensagem dizendo que estamos no mesmo barco, desejo que você tenha sucesso Como eu quero ter sucesso, tenho os mesmos sonhos que você e quero que nós dois cresçamos juntos Então seja, parceria gurizada, parceria, estamos tudo no mesmo barco, tudo com os mesmos sonhos Então não é adversário, certo? Quando a gente aprender isso, a gente vai crescer muito mais ligeiro, muito mais rápido Não queira bater de frente com quem é muito mais veloz Papo Alegas, é Papo Alegas, né? O Coyote, o Papo Alegas foi muito mais veloz O Papo Alegas era muito mais rápido, estava sempre na frente do Coyote Não seja um Coyote bobo da vida Július Július, Július é o cara negativo, né? Quem não conhece o Pairo Cris? Negatividade em pessoa Tudo dá errado pra ele porque ele já é negativo Tudo que ele vai fazer, ele faz de forma negativa E quando a pessoa é negativa, ela só atrai negatividade e coisa ruim Quanto mais a tua mente for negativa, mais coisa ruim ela atrai Mais coisas tristes você vive Então deixe de lado o Tauro Július Deixe de lado a negatividade Pelo amor de Deus Tom Ô Tom, coitado do Tom Quem não é o freteiro Tom que vai começar igual o Tom? O que que é? O Tom, ele bota muita expectativa Já viu aquela frase que diz Se você quiser diminuir as tuas decepções Diminua também as tuas expectativas Ou seja, tem gente que bota muita expectativa Não, você tem que ser coerente Você tem que ser realista Mas tem que correr atrás Deixe a negatividade de lado, mas seja realista Beleza? O Tom dá tudo errado pra ele Todos os planos que ele faz dá errado Porque ele faz planos querendo coisas muito grandes Que vai dar certo Não, o Jarvis sempre será melhor Então não seja alguém que tenha Não tenha expectativas muito grandes Antes de entrar no mercado E por último, Chapolin colorado Chapolin colorado Pra terminar com chave de ouro Então não seja nenhum dos outros Seja igual o Chapolin colorado Que por mais que todo mundo diga Chapolin, olha Sempre digam Ó, e agora? Quem poderá me ajudar? E lá aparece Chapolin colorado Tudo desengonçado Tudo errado Mas no final sempre dá tudo certo Ou seja É a positividade em pessoa Pessoas positivas atraem coisas boas Então em tudo Mesmo na desgraça Porque até a desgraça é uma bênção Seja positivo sempre Ainda ontem eu estava lá no culto E eu testemunhei sobre as coisas Que estavam dando errada Mas deram certo Porque positividade Seja positivo Quando você vai começar Deixa a positividade falar mais alto E vai em frente Remanga as mangas E faz a tua parte Deixe na mão de Deus Que Deus faz a parte dele Deus te abençoe